Olá, está no ar mais uma edição do programa de jornalismo social Malu Rodrigues visita aqui pela NET Cidade o seu canal local e você acompanha comigo os destaques desta semana Estamos sugerindo alguma coisa muito leve, vamos fazer um peixe E esse ano a gente voltou com esse espaço nobre aqui que tínhamos que inaugurar com alguma coisa nobre também Aí foi quando eu pensei na paella Ações do presente vão determinar o seu futuro, sejam felizes Estamos aqui na organização, em conjunto com a Prefeitura de São José do Rio Preto em parceria com o TUT Ressort Os nossos inéditos, às três e meia da tarde, aos sábados, pelo canal 15 NET Cidade Os nossos horários alternativos são muitos Estão aqui na nossa fanpage, dê um curtir e nos acompanhe E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí